No Brasil, a única passagem do pontífice em 2007 deixou boas recordações. As memórias desse momento continuam, como esse abraço eternizado nas lembranças e nessa imagem. O gesto de aconchegar nos braços cinco crianças aconteceu no dia em que ele passou pela Fazenda Esperança, unidade terapêutica que cuida de dependentes químicos em Guaratinguetá, interior de São Paulo. João Vitor, na época com seis anos, foi uma das crianças que recebeu o abraço do Papa. Hoje, com 11 anos, ele conta o que se recorda daquele momento. Eu chorei, fiquei nervoso um pouco, recebemos as Bíblias, abraçamos e agradecemos. Foi legal, funcionante. Frei Hans, fundador da instituição, lembra que na ocasião o Papa rompeu os protocolos e caminhou no meio da multidão. Sentindo de perto a alegria e a fé dos brasileiros. Obrigado.